Onde eu morava no ranchinho de Iraxão Os nambucinhos que piavam nas queimadas Saracura nos ganhados, ai quanta satisfação Quando a noite descia uma prece eu fazia Então nunca esquecia de olhar o meu sertão O sabiá no galho da laranjeira Viajou em que mineira no meio do chapatrão Ana de estrada, o carreiro e o caçano E os carros devagatando tão igual uma canção Quando de lá eu mudei, eu deixei a minha roça Um carro e uma carroça debaixo do barracão Uma engenhoca que eu fiz com o meu vizinho E também o mojolinho que ficou na ribeira E para a cidade elevada, eu na ilusão Digo com sinceridade, eu não aguento o meidão Porque não vejo os carreiros na estrada E dando com a banhada, que saudade do sertão Música Música